E a Tom Maior, temos agora os detalhes da escola, que vem na avenida. Vamos sair. Tom Maior é falar da vida de uma das maiores heroínas da história. Sim. E através da interatividade continente, você vai fazer uma homenagem. Uma das escolas que são as mais personagens do Rio de Janeiro foi a interatividade. E vai ter uma mistura boa, né? As influências do alemão já disse que já estão ali evidenciadas, essa mistura na bateria. Vamos direto lá para a concentração falar mais um pouquinho com a Verusca? Oi, Verusca. Oi, Mona. Essa moça linda aqui é a Adriana Ferrari, é outro destaque de chão. Ela veio à frente do quinto carro, o quinto de um carro. Ela está representando a Luísa Brunet, a nossa Luísa Brunet. E aí, eu queria saber por que a Luísa Brunet é dentro do enredo da Imperatriz Leopoldinense. A Luísa Brunet foi durante muitos anos rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. E hoje eu venho vestida com uma fantasia réplica daquela eu usou na avenida. Muito obrigada. Ah, Chico, eu percebi que você queria responder, né? Você já queria. É, ouvir. Mas a surpresa era para ela. É isso aí, Verusca. Chico e Mona. É isso aí. E a escola do Rio de Janeiro, Imperatriz Leopoldinense, que é o sinopro da estação de trem do Rio. Olha aí. Vamos ver a beleza? Olha os detalhes da Imperatriz Leopoldinense, não. É da Tom Maior. Cadê? É isso aí. Vamos acompanhar. O enredo Brasil de duas Imperatrizes. De Viena para o Novo Mundo, Carolina Josefa Leopoldina de Ramos e Imperatriz Leopoldinense. Presidente, o disse, é a Luciana Silva e o carnavalesco é o André Marins. Diretor de Carnaval, Comissão de Carnaval. Diretor de bateria, o mestre Carlão. Diretores de harmonia, o IFS e o Gabriel Ferreira, o Gabiru. Intérpretes, Bruno Ribas. Mestre Sala e Porta Bandeira, Jair Simone. 21 alas. Cinco alegorias, 2.400 componentes nas cores vermelho, amarelo e branco. Tem uma história interessante do André, né, Celso. Ele chegou na Tom Maior, ele foi contratado. Ligaram para ele 1h30 da manhã. Sim. Um dia, né, no outro dia, às 8 horas da noite, ele já estava trabalhando como carnavalesco da Tom Maior, com o enredo escolhido. Vamos ver o carnavalesco, vamos ver o André Marins. A Tom Maior traz para o Carnaval de 2018 o Brasil de duas imperatrizes, narrando a história dessa grande mulher que foi ícone na independência do Brasil e uma grande homenagem a essa grande escola chamada Imperatriz Leopoldo Nense. Vem se encantar com a gente. Já estamos nos encantando, André. Já só ali no aquecimento, no comecinho, a gente já chamou a atenção. Imperatriz Leopoldo Nense. A Imperatriz tinha um carinho muito grande. E hoje, eu acho que ele dançava na lei Maria da Pente, sabe? E é isso, a gente quer que você participe do Carnaval. Globeleza está acompanhando desde as 11 da noite. É isso, a gente quer que você continue participando. Hashtag Globeleza, faça o seu comentário. O que você está achando do Carnaval de São Paulo? Como é que você está curtindo o Carnaval? Participa, tá? Daqui a pouco vai um samba aí para a gente cantar. É isso aí. É isso aí. A gente gosta de verdade da sua participação. Já vieram vídeos da Nova Zelândia, de Nova Iorque, do interior de São Paulo. E o Claro Bauru. Isso aí, um monte de locais com um pessoal fofo. Teve até recado carinhoso. Participa isso. Adorei. Ó, participa, manda o seu vídeo, coloca o seu celular na horizontal e mostra pra gente como é que você está curtindo o Carnaval. É fácil, limogêo.com.br barra carnaval. Quantos ritmistas alemão? Olha, o Carnaval tinha me passado aqui em torno de 250. 250. É, 250. 250 é isso. Ele teve uma pequena mudança. O que aconteceu? Do ano passado pra cá, mesmo sendo a mesma bateria e ele sendo mestre, ele fez uma mudança que uma bateria é radical, é o toque de caixa. Quem já está acostumado com o toque de caixa tradicional, você transformar 80, 70 caixas é um choque muito grande pro ritmista. Então, tiveram algumas pessoas que poderiam não se adaptar e ele recolocar em outros instrumentos. Então, por isso aí, até o final, ele estava estudando o que queria acontecer com a bateria, mas a bateria está muito bem e ele adaptou no andamento, né, que ele colocou o andamento um pouco mais pra frente, por isso que ele mudou o toque de caixa. Vamos, então, cantar com a tom maior? Vamos ouvir a letra do samba? Vamos lá! 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 E aí, a corte de Leopoldina. O coreógrafo é o Robinson Bernardino. E aí, a corte de Leopoldina. O Carlão já fez uma passagem, não chega nem a ser uma bosta, mas uma variante interessante de ritmo. Vamos acompanhar, então, agora, ao som dos violinos. A primeira ala nesse setor, a escola vai contextualizar a vida de Dona Leopoldina. Para começar, né, a música, a escola. E aí, a gente tem a primeira imagem do primeiro casal, que é o Jair e a Simone. O Jair e a Simone, a fantasia do primeiro casal, representa o casamento de Dona Leopoldina com o Dom Pedro. Há 23 anos, o Jair e a Simone, que são um casal na vida real, e no carnaval, ostenta o pavilhão vermelho e amarelo da escola. Eles vão ter, eles vão fazer 48 anos, agora juntos, né? E é uma escola de família, como eu havia dito. Portanto, aqui só frisando novamente, a filha Pâmela Gomes é a rainha da bateria, a irmã da Simone é a esposa do mestre Carlão e a madrinha da bateria e a mãe desfila na vela guarda. Eu tive bons professores na vida para me ensinar, mestre Dinei, delegado, manezinho, mas eu sempre me inspirei muito nesse casal. Eu ia na Vila Madalena só para ver os dançando, para poder aprender os passos e me espelhar no Jair. A condição dele é aprimorada, é maravilhosa, tem uma elegância absoluta. Será que tem a ver com essa sintonia? Tem, sim. Total, né? Casal, é. É um casal, casal mesmo. Mesmo. Família do samba. Tem isso aí. A Fabiana Vilela agora. Destaque de chão. A Fabiana disse, né? Lá para as nossas repórteres que fez duas aulas de violino, se encantou e promete estudar violino em 2018. É bom, né? Quanto tempo para aprender a tocar violino, alemão? Olha, a Mona Lisa é muito complexo, mas duas aulas ainda... Ainda não, mas dá para dar um gostinho. É o início, né? Dá um gostinho. É. Vai depender do estudo, da dedicação, das horas com o instrumento, da teoria. Assim vai. É só para descansar o gato, né? Só no começo, quando você começa a tocar, parece meio um gato miando, né? Mas é um instrumento maravilhoso. Sim. E comovem cordas, assim, com essas cordas... Eu não entendo a tessitura do bandolim. Estão trazendo aí detalhes do Abre Alas, a despedida no Palácio. De Xombrum. Destaque central, Itamar Almeida. Marquês. Marial. 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 É. Marial. 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 Em cena, né? A valsa de despedida de Dona Leopoldina, antes dela embarcar um ao novo mundo, onde se tornaria Imperatriz do Brasil. Bateria do Carlão chegando no recuo, o Carlão que está há 20 anos na torre maior, 20 anos, uma vida. A bateria é Dom Pedro aí, lembra, ó? Olha lá. A passagem dele é muito firme, né, apesar de ser uma... ele faz uma variação com o surdo de terceira, com o primeiro e segundo segundo resposta, sustentação de caixa e todo o peso, depois volta sem parar o ritmo, muito bom. Música A madrinha da bateria, André Lolo, o esposo do mestre Lolo. Aí, o mestre Lolo da Imperatriz, ó, na imagem agora, é ele. Música Mais uma bateria que se movimenta aí, né? É. Ela entrou reto, né, e agora está trazendo o tamborim pra frente. Alguma mudança no regulamento esse ano, antigamente as baterias podiam entrar no box, e o jurado esperava a bateria se compor, poderia parar, por exemplo, os instrumentos chamados leves, como tamborim, chocalho, agogô, e depois voltar na hora que tivesse firme a bateria. Não existe mais isso. Agora, você, a bateria entra, e se tiver aquele momento que tocar, o instrumento tem que ser tocado mesmo na manobra. Agora isso conta algum ponto pra bateria, essa movimentação toda? Não, porque você não é obrigado a fazer. Isso é opção de cada mestre de bateria... Mas ela pode perder algum ponto, desafinar aí. Pode perder, né, não é obrigado a fazer. Por isso que tem isso que eu acabei de falar. Antigamente ele ajeitava os leves e voltava no samba a hora que podia voltar. Vamos ouvir, então, a bateria. Vinte e oito minutos de desfile da Tom Maior. Sabe o que eu acho legal, essa história dos movimentos da bateria, né? Porque eu estou lembrando do tempo em que fazer esse recuo era sempre um risco, né? A ponto de quando acontecia certinho, o público aplaudia. Hoje, até porque o recuo aumentou, enfim... Os mestres de bateria ganharam confiança... Não, e se ele entrar reto, não tem a menor graça, que não vai perder pontos, mas também fica... Você perde um frisson que a escola tem, que é justamente um momento importante. A história do Carnaval. Carnaval mudou muito, né, Celso? Então, os desafios a cada ano são maiores, né? É bacana você... Mudou para melhor. Não, sem dúvida. Então, a busca da perfeição. Hoje as baterias ensaiam muito mais cedo, ensaiam muito mais do que ensaiavam. Então, isso dá uma confiança. Quem está de olho em tudo que está correndo na avenida é a repórter Ana Paula Campos. Fala, Ana Paula. Oi, Chico. Estou ao lado do segundo carro da Tom Maior. Um carro rico, colorido, cheio de flores, folhas. E olha, o Carnaval é feito de pequenos detalhes. Tem até, ó, gotinha de orvalho. É de plástico, ó, na folha. É tudo feito minuciosamente para impressionar a gente, Chico. É o novo mundo e os sonhos da Imperatriz, Ana Paula. Alegoria que reúne os sonhos da Imperatriz do Fondino com a fauna, flores, índios do Brasil. A Imperatriz aprendeu ao gostar das ciências naturais, zoologia, montânica, quando era criança, por influência do pai, o Imperador Francisco I. Imperador Francisco I, se não Francisco I. Só rima, viu? A Arara Vermelha adiante Simboliza a sedução da fauna brasileira que provocou na Imperatriz. As onças pintadas, ao lado, as borboletas. Uma grande escritura do mundo. Belíssimo carro. Muito bonito. Eu estava demorando a gente fazer um elogio para o André, que fez um carnaval muito bonito. Uma alegoria bastante bonita, tá? Uma comissão muito bem de roupa, de figurino também. Está bacana, está bem bonito. O pai que acompanha o carnaval de São Paulo, André, que veio do Rio de Janeiro, mas, em 2015, ele fez parte da comissão. Ele era um dos carnavalescos da Vai Vai, cantando o carnaval com o Elis, né? Não, ele estava no Vai Vai esse ano, até assim. É, mas ali não foi o título, no acabo. É, sim. Eu gosto bastante dessa dinâmica de desfile que ele usa, né? Primeiro as alas e depois o carro. As alas vão passando e aí o carro define, né? O carro conferra o setor, né? Então você já viu as coisas, né? Porque o contrário, às vezes você pede alguma coisa no carro. Às vezes o carro vem trazendo o tema daquele setor e vai se desenvolvendo nas alas. Nem faz o contrário. É isso? Isso. 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 Está aqui a oportunidade, é claro, em São Paulo. O carnavalesco optou por essas cores, como eles dizem, cores cítricas. São valorizadas mesmo sem a luz artificial, até o dia nascido. Estou certo. As cores de Debré. Francine Carvalho. Debré que retratou o Brasil na época do Império. Se não fosse ele, seria impossível imaginar como vivia o Brasil na época, porque eu não havia fotografia. Olha como é rico, né? O carnaval. O Debré, só o Debré já foi o enredo da Viradouro. Só o Debré foi o enredo inteiro. Dois grandes nomes da época, o Debré e o Rujendas, que registraram seus desenhos, suas pinturas na época. Dona Leopoldina chega ao Rio de Janeiro, é esse carro. Representa a chegada da cidade de Rio para encontrar o marido, da que ela não conhecia antes do bom dia. Outra escola que é a junção bateria-canto, está dando muito certo, muito bem mesmo. O carro de som e a bateria do carro não. É um super firme, com andamento, as passagens, as postas, as paradinhas todas musicais. Parabéns. Aí você tem a carruagem abaixo do seu torcedor. O Debré e o Rujendas logo abaixo do carro, a carruagem que levaria a princesa até o palácio. O Debré e o Rujendas logo abaixo do carro, a carruagem que levaria a princesa até o palácio do carro, a carruagem que levaria a princesa até o palácio do carro, a carruagem que levaria a princesa até o palácio do carro. O Debré e o Rujendas logo abaixo do carro, a carruagem que levaria a princesa até o palácio do carro, a carruagem que levaria a princesa até o palácio do carro. O Debré e o Rujendas logo abaixo do carro, a carruagem que levaria a princesa até o palácio do carro, a carruagem que levaria a princesa até o palácio do carro, a carruagem que levaria a princesa até o palácio do carro. É uma alegria muito grande ver o Atomaior retornar dessa maneira, né? Sim. Bonita, com personalidade. E era uma escola que sempre tinha problema com os terrenos. É. Então era uma escola mais itinerante. Por isso que a gente fala que esse laço familiar é muito forte no Atom. Porque ela foi pra várias regiões e ela não perde essa comunidade. É, a quadra era num lugar. Era no outro. O barracão no outro. Aí, de repente, essa gestão da Luciana tem que tragar outro frescor, outro brilho pra escola. E o César Menezes tá lá na arquibancada, vai mostrar como é que o público tá vendo a passagem da Atomaior. Fala, César. Tá vendo com perseverança, Chico. Eu tô olhando lá atrás, olha. O dia já tá clareando, é verdade. Essa hora aqui a arquibancada tá um pouquinho mais vazia. Algumas pessoas foram embora, mas quem ficou tá animado demais. Olha isso aqui. Eu trouxe até aqui, olha. Uma coroa pra escolher a pessoa mais animada. Às 6h32 da manhã. Quem tá mais animada aí? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Qual o nome da senhora? Ana Ruth. Dona Ana Ruth tá coroada aqui. É a nossa dona Leopontina da arquibancada. Monumental. Cadê o samba? Veja bem. Ah, é. Opa. E ela tem samba. Ah, que bonita. Ela tem samba na rua. Olha aí a paz do dia. Olha aí o movimento nas marginais de São Paulo. O colorido do amanhecer de São Paulo tá lindo. E tem a lua também. Olha aí, você ganhou uma lua de presente. Pra todos. E um sorriso. Olha, um sorriso a lua de São Paulo. Gostei demais. Olha que colorido bonito. Esse momento é muito mágico, né? Você olha pra escola que vai chegar e ela tá no dia, né? A escola que passou, ela tá entrando pela noite. Nós temos imagem agora do segundo casal, eu Leandro e a Débora. Fantasia do segundo casal, homenagem à independência brasileira de Portugal, que aconteceu principalmente pelos conselhos de Leopontina. O segundo casal de Porta Bandeira, o Porta Bandeira dança junto há pouco mais de um ano. Débora Oliveira, de 34, é filha também da Porta Bandeira Lídia, com quem aprendeu muito. Muito obrigado, Lídia, pelos seus conselhos. Acho que a mais antiga Porta Bandeira ainda pisar aqui na avenida, né? O Leandro Novelli tem 30 anos e é o dono. Falta um pouco mais de 20 minutos. O capitão maior de encerrar o seu desfile. Já temos aí 40 minutos de desfile. Com 65 minutos totais. Ala Bandeira Imperial, obra também do Jean-Baptiste Debrecht. Debrecht, que uniu o verde da Casa dos Braganças, a família real brasileira, com o amarelo dos anos curta, a família real aos verdes. Então, o nosso verde e amarelo é Brasil e ao fundo. Incrível, né, Celso, como esse samba da Imperatriz ficou para a história, né? Era um trecho do samba de 91, aí virou um alusivo, que ficou, virou quase um hino da escola, virou um outro samba e aí tomava para homenagear a Imperatriz, coloca um pedaço desse trecho que era um samba da Imperatriz. O meu sonho é de ser feliz, vem de lá, sou Imperatriz. Tá dentro do samba. Isso era um pedaço do samba da Imperatriz. A escola de samba do Rio de Janeiro, Imperatriz. Essas referências enriquecem demais o samba ou não, Celso? O samba é feito com essas referências, né? Sim. O tempo todo tem citação, né? Enriquecem de um jeito que deixa marcante de verdade, até porque é homenagem, é claro, tem a ver com... Mas é tipo, marca, você acha que marca um samba enrique? Então, se bem feito, acho que nesse caso foi bem feito, né? Às vezes você usa como colagem e também é um perigo, né? Poxa, que retalho fica ruim. Sim. Você jogar a palavra só porque já existia, fica bem complicado. É, por isso que eu perguntei, se a referência vira algo... Depende da maneira que ele é feito e como ele é desenvolvido depois. Sim. Quando você escuta e ainda ouve a outra completamente, esse dono ficou... Não é quando você vê que a referência vem com personalidade dentro do samba, né? Eu acho que... Repórter Ana Paula Campos, você tá perto desse carro aí? Eu tô coladinha aqui no carro, no quarto carro, mas o que interessa agora pra gente mesmo, Chico, é o destaque que vai na frente. É o bendito fruto entre os destaques aqui da Tom Maior, é o único homem, é o Claudio Renato, o único destaque da Tom Maior com essa fantasia de asas articuladas que ele mesmo movimenta ali, ó, na beiradinha da roupa, fazendo o maior sucesso, Claudio Renato. O bendito fruto entre as mulheres, destaque esse chão da Tom Maior, Chico e Manalisa. Olha aí, né? E esse carro aí é um carro que homenageia a Imperatriz como uma mulher que arquitetou a independência. Dona Leopoldina tanto fez pelo povo brasileiro que se tornou imortal e herança que ela deixou, recebe essa homenagem no quarto carro desse chão. O Carnavalesco lembra que Imperatriz, sua figura central no processo de independência do Brasil, ela que assinou o decreto de separação da cor de portuguesa e enviou isso pro marido, Dom Pedro. Então ela aparece aí, sob um cavalo segurando uma pênis. E tem mais peso que uma espada. E tem mais peso que uma espada. Aí ele está. A gente vê, esse é o enredo de história do Brasil, não é uma história tão conhecida como a história oficial. Você, como cita a Dona Leopoldina na independência, a história oficial que se estuda e tal, fala no grito do Ipiranga e para por aí, né? Talvez até um tanto marquista. Agora, isso no enredo, isso não dificulta, porque o entendimento do enredo por parte do público, ele vai se tornando mais difícil, né? Como é que é isso? Ou basta que os jurados recebam tudo explicadinho? Não, o que acontece é o seguinte, quando você tem um enredo, existe a defesa do enredo. Então você entrega o enredo pro jurado e posiciona como você defende aquela sua ideia. É aí que ele dá o ponto ou ele tira o ponto. Se a sua ideia, ela tem força pra ser um enredo, porque existe o enredo e o tema, são coisas diferentes. E se ela tiver força pra ter um enredo, como ela foi desenvolvida? Que maneira que ela foi? Foi bem feita? Por exemplo, eu quero só saber o seguinte, se o enredo é de simples entendimento, fácil leitura, isso facilita a vida da história em termos de pontuação? Sim, mas pra jurado, porque ele tem que ter a mesma defesa. Ele pode estar entendendo, mas se ele não tiver o detalhe, ele pode se confundir, ah, mas trocaram a ala, mas isso veio antes daquilo. Você pode fazer o enredo absolutamente remédio? Pode. Desde que ele seja descrito com os jurados? O que depende é a defesa e como ele foi apresentado. Você tem que seguir o descritivo, né? Mas é evidente que se o público entende o enredo, né? Ele vai vir com a escola com mais... Então você vai ganhar em outras coisas. Ele se envolve mais. Em outros esquisitos. A própria Imperatriz Eupoldina já foi enredo da Imperatriz Eupoldinense. Só que de uma outra maneira, porque aqui é a Imperatriz Eupoldina e a Imperatriz Eupoldinense Escola de Samba sendo homenageada. Aliás, a entrada do André é que mudou um pouco isso aqui. Seria meio a meio, né? Um pouco a Imperatriz Eupoldina e a outra escola de samba, né? O André trouxe para o quinto setor a escola de samba, né? E ele até explicou para a gente que ele ficou tão comovido com a história toda da Imperatriz que então ele resolveu estender. Olha as histórias lindas, vai, ó. A história da Carolina José Eupoldina foi contada em 1996 pela Imperatriz. 46 minutos de desfile da Tom Maior. E essas baianas aí, o Tom? São as baianas, as baianas da Tom Maior. Que vem representando, viu? Representando a homenagem da escola, a Imperatriz Eupoldinense, no bairro de Ramos. Lindo. A gente também teve ali uma referência ali de uns caciques também. Porque é tudo em Ramos. É o cacique de Ramos, a Imperatriz. E você viu para estar aqui com o fundo de quintal. É, com o fundo de quintal. E a Imperatriz Eupoldinense fica ali perto de Ramos. A escola de samba da minha amiga Simone Dumont. O que é a Rebelatriz? Olha aamam. É, com o fundo de quintal. Amém. Amém. É com a ala comissões de frente vanguardistas. É com a ala comissões de frente que a Imperatriz apresentou entre os anos de 1990 e 2000 e que se transformaram em referência no carnaval do Brasil todo mundo. Criou uma história, né? A comissão de frente mais desenhada era a da Imperatriz. Ele lembrou que no caso virou uma comissão de fundo, né? Exatamente. Aí vem, ó, o carro da Imperatriz. Comissões da Rosa. É curioso isso, né? O carro da Imperatriz. A escola de saber essa. Exato. Olha só, essa comissão... Quem tá acordando agora ou tirou um cochilinho ou pisou um pouquinho... Você não tá doido, não. Essa escola não é Imperatriz. É carnaval de São Paulo. É a tua maior. E essa comissão que acabou de passar é uma réplica da comissão de 1997 da Imperatriz. E o cara vai achar que tá no canal Viva, né? É. 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 É muito bonita. Mais 15 minutos aí pro desfile. É. 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 Bom, a Lídia que eu tanto citei, tá junto com o Vaguinho aí nesse carro. A Lídia, que foi uma grande porta-bandeira, é uma grande porta-bandeira e grande mestra também, porque aprendi muito com o bailado dela. Tá aí nesse carro junto com o Vaguinho. A Lídia que eu não conheci o Vaguinho, né? Tá muito bem. Paca. Tudo funcionando. Obrigado, André. Obrigado, Sano. Aliás, essa primeira noite, isso chama a atenção, isso foi uma regularidade. É. Quando as escolas estão... Exato. Tirando o problema do carro, do carro apreado da dependente. Que depois você quis salvar e não transformou em um desastre. Logo, as escolas fluíram com muita regularidade, com muita tranquilidade. Muito paraíbe, né? Muito. Mais um pouquinho, eu daria de vaguinho ali dançando. E apesar de ter sido mestre de sala de gaviões, ter saído durante muitos anos na Vaivai, e aprendido a sambar na Vaivai, essa foi a primeira escola que eu te treinei na minha vida, tão maior. Ah, então o coração bate, hein? A bate, eu tenho um carinho especial. Eu lembro de uma reportagem para o Fantástico que você fez, foi na quadra da turma. Oi, falar disso daí. Vou falar exatamente isso. Eu gosto muito dessa bossa. Ele mantém o ritmo, faz uma variação com os surdos, né? Primeira, segunda, todo mundo toca, sem parar a bateria. Só fazer mais um carinho para o Fantástico, ele está terminando com as flores da Imperatriz, justamente porque o dia é chegando. Isso. Exatamente. Olha que beleza. Parabéns, André. Um belo carnaval. É, ele é bom. Essa nação, ele é a patra, mãe gentil. É o Brasil. Chorou, faz oial. Chorou, faz oial. O momento domeno é o povo. Repetei essa nação. E a patra, mãe gentil. É o Brasil. Chorou, faz oial. Chorou, faz oial. Chorou, faz oial. O momento domeno é o povo. Vamos terminar. E o Celso, para não ser injusto, os compositores também tem um outro trecho de um outro samba O ELA, que é, se não me engano, de 99, não é tão famoso como o meu sonho de ser feliz Mas eles também usaram e de uma maneira legal, porque deu um duplo sentido que foi esse ano Olha aí, ela vem trazendo o dia, apesar de dia Demais, é um colorido do amanhecer e esse fundo azul, depois, perfeito E o tempo ajudou, né? Não tivemos chuva, não tivemos que saber mais Tem temperatura agradável, não tá tão ruim Completamente diferente do início da semana, que tava até friozinho em São Paulo A gente usou casaco, segundo e sexto? Sim São Paulo guardou o verão pro carnaval Provavelmente, que bom A gente bateu na madeira, que se amanhã choveu, os caras vão falar que a sol fica frio É isso? É pé de vento Estamos chegando de novo no Estúdio Globeleza, é isso? É isso, Estúdio Globeleza pra você De novo, é uma coisa E o pior é que eu não tenho como me defender Eu tô aqui na confraria masculina A hora que começa, já me puxam um do lado, me puxam um do outro Vamos lá, 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 lá Lá, lá, lá Olha aqui, Estúdio Globeleza E a gente tá recebendo a beleza Do casal Desse casal, Jair e Simone Isso O DNA Carnaval Estão fazendo aniversário, 48 anos Aqui no meio, aqui, aqui Meu irmão Cabe? Olha aí, olha aqui, que coisa bonita Coisa mais linda Deixa eu ficar aqui pra dar espaço pra essa rainha Parabéns, belíssimos Coisa mais linda Opa É Que homenagem linda, né? Maravilhosa, né? Gente, tudo muito lindo assim Tá rolando a homenagem ainda Olha aqui, ó Maravilhoso, maravilhoso Olha os detalhes da roupa dela Olha os detalhes da fantasia Que coisa Linda, linda Foi feita com muito carinho Quantos quilinhos? Ai, essa eu vim com 22 Básico Básico, é Tentamos tirar um pouco O peso, né? Porque ela tava um pouco mais Aí conseguimos chegar em 22 quilos Mas aí Aí com toda aquela estratégia, né? Aquela manha A gente passa Leve e lindo Gente, e tudo aceso Dá uma olhada Dá uma olhada Tudo aceso Olha lá, olha Veja Veja Olha aqui Isso aqui é no estúdio Agora é aqui Olha aqui, olha aceso Ó Tudo aceso Os candelabros aí Fiquem aqui que a gente tá acompanhando a emoção ali, ó Do ladinho do relógio Oi, Sabina E aí? Conta pra gente Monalisa Tô de olho Cinquenta e seis minutos Passou um minutinho aí do tempo mínimo que as escolas têm pra atravessar essa avenida O tempo mínimo, lembrando pra você que tá ligadinho na gente, é de cinquenta e cinco minutos E o máximo uma hora e cinco E a escola vem numa boa, ó Cansando Dá tempo, né, Chico? Dá, ainda tem dez minutos pra terminar Ainda tem dez minutos E a gente vai a... Dá tranquilo, Chico Ó, o pessoal vem tirando onda Vem brincando O negro, o negro Cantando Não tem erro não Só o pessoal da harmonia, ó Que tá aqui vestido elegantemente Esse pessoal aí, ó De terno vermelho na estica É que tá com a cara mais fechada Porque até todo mundo cruzar essa linha amarela aqui do portão Aí o pessoal fica tenso Porque, enfim, tem tempo E a gente sabe que a escola não pode passar de uma hora e cinco minutos A partir disso aí já é penalizada E agora a gente vai pra outra ponta da dispersão Que tá minha colega Jaqueline Brasil E aí, Jaqueline? Oi, Sabina Eu tô nesse colorido todo aqui Olha só, tô rodeada pelos integrantes da comissão de frente São vinte e quatro Alguns estão aqui comigo Eu tava conversando com o coreógrafo, o Robson Ele me contou que pra montar a coreografia Foi apenas um mês Mas pra pensar em tudo foi muito mais, né, Robson? Muito mais, é E pro grupo aprender Levou uns dois meses, dois meses e meio E olha só que interessante Tá aqui a Imperatriz Leopoldina Ela é bailarina, é a Graziella Aí eu perguntei assim pra ela Você é bailarina e também porta-bandeira? Ela falou não E aí, como é que é? De repente aprender assim no VapteVup de ser uma porta-bandeira Ah, é muito bom, né? Eu tive aula com a Simone Eu tive várias dicas de vários amigos de outras escolas também Foi muito bom aprender Mas eu vou te entregar Você falou que tinha uma super dificuldade Qual foi a dificuldade? Eu tinha muita dificuldade Eu tinha medo que o pavilhão enrolasse Por causa do vento Mas aí eu aprendi os truques Se tivesse ventando, se não tivesse A apresentação do próprio pavilhão Foi muito boa Uma experiência muito boa Mas olha, você foi ótima, tá? E é pra finalizar, eu vou mostrar o palhaço Olha só que legal É, o Júnior É pesado isso aqui, Júnior? É um pouco pesado, sim É um pouco pesado Tem mais ou menos uns... Não pode trocar de mão, né? Poder pode trocar, sim Independente da coreografia Do momento da coreografia Mas dá pra gente trocar, sim Olha só, Chico e Monalisa Eu vou fazer um teste Pra ver se é pesado mesmo O que é mais pesado O microfone ou o palhaço? Diria pra vocês que tá meio a meio Mas ficar carregando por muito tempo Dá uma cansadinha mesmo Chico, Monalisa Isso, malha os bracinhos ali Na marra, essa Kenine Vai carregando E aí, a visão daqui Jairo e Simone, não é legal? Tá aberta Então, a gente tava falando do DNA A gente tava falando da família toda Porque a irmã dela A irmã dela tá aí A Pan tá aí junto Tá rolando, ó, beijinho Agora, eu digo uma coisa Nesse tempo todo Que vocês estão desfilando aí Esse ano foi dos mais tranquilos A impressão que a gente teve? Eu acredito que sim Esse casal lindo pra todo mundo ver vocês Eu acredito que foi um ano mais tranquilo, sim Acho que não só pra nós como casais Mas eu acho que a escola toda se sentiu isso Sem a prisão, né? É, é Claro que na última hora tem aquelas correrias, né? Se não é carnaval Se não, não é carnaval, né? Mas eu acho que foi muito tranquilo, sim, esse ano Graças a Deus Acertamos assim De cheiro Mas com tanta experiência Não fica mais nervosa, né? Fica? Eu acho que... Não, eu acho que o nervosismo é o mesmo É aquela ansiedade É emoção É frio na barriga Isso, isso, isso É porque a gente tem frio na barriga também Aqui mesmo fazendo há tanto tempo, né, Chico? Claro Ó, estamos dando detalhes da sua... Fantasia Da sua elegância Da sua beleza Dá uma viradinha Aproveita as câmeras, aí E ele fica... Não, aquele também é chiquíssimo Só não pode virar aqui Olha lá Olha aí Muito, muito, muito bonito Vamos acompanhando aqui A escola está terminando Ainda falta aquele carro ali O carro da Imperatriz Leopoldinense E a gente vai aqui pra... Pra área... Quase externa Sabina Simonato Que tempo o tempo tem? Chico, uma hora e um minuto A gente vai ficando tenso Não sei se a Luciana Silva Presidente da escola está tensa também Ou vai dar tempo? Vai, vai dar tempo, sim A tensão, na verdade Quando a gente passa a faixa amarela Ela diminui E agora ela vai aumentar na terça Não, eu tô bem Queria parabenizar a minha comunidade Na verdade a minha família Porque foi um excelente desfile E tudo que nós preparamos Conseguimos executar Agora é só curtir? Na verdade a gente não curte até terça, né? Na quarta-feira a gente curte Ah, mas tem fôlego agora pra dar uma relaxada Você já passou da faixa amarela Não, sem dúvida, sem dúvida Agora dá pra relaxar Dá pra ir pra casa Dá pra dormir, né? Tá certo, obrigada Olha a elegância da Luciana Pode curtir com a tua escola, Luciana Porque a gente vai chamar a Jaqueline Brasil Da outra ponta da dispersão, Jaqueline Sabina, falando em elegância Eu tô com o Claudio Renato Que a Ana Paula Campos até mostrou, né? O destaque, o único destaque masculino do carro E ele vai mostrar pra gente em primeira mão Como é que ele mexe essas asas Me conta, Claudio Como é que você mexe essas asas? É muito difícil? Não, não tem um cabo de asa aqui Eu tenho que fazer um pouquinho de força Mostra pra gente, tá aqui, ó Aí ela trava Ela trava Eu posso brincar no tanto que eu quiser Faz o movimento pra gente ver Vou ter que descer ela Olha, essa aqui pegou um pouquinho agora São dois cabinhos de aço, né? Um do lado, do outro Vamos lá de novo? Puxo aqui Travei Posso fazer o que eu quiser aqui Sambar do jeito que eu gosto Depois eu só puxo de novo E ela desce Olha só que interessante, gente Bacana, né? Chico e Mona Lisa Vocês olham Vai passando aqui Pelo Estúdio Globo Beleza O último carro O carro da Imperatriz E ó quem tá passando aqui, Chico Aqui Ó cá, ó cá A família reunida aqui Ó, ó Olha Vem a princesa Pronto Família reunida Todinha A rainha Pan Todinha Todo mundo De frente pras câmeras Aí Fica de frente A gente tá aqui de olho Isso que é o Aí o Tom É o DNA da família É o DNA da família Já se encontraram assim No Estúdio Globo Beleza Alguma vez? Acho que não, né? Não, mas como é que é? Mãe pergunta pra filha como é que foi Filha pergunta pra... Como é que é esse papo? É, é bem isso E antes também do Estúdio começar Mandando mensagem aí Tá pronta Já desceu Tô na concentração A mãe já teve aqui outros anos, né? Já Sim, mas os três juntos Eu não me lembro, né? Não sei falar que tem irmã Que tá lá fora ainda É Olha, atenção Vai fechar o portão nesse momento? Aham Sabina, como é que tá aí? Fechando? Chico, vai fechar E vai fechar numa boa Uma hora e três minutos Quatro minutos Virou o relógio E o pessoal já se prepara pra fechar o portão Que é pesado Vamos ajudar a fechar o portão Vamos ajudar pra fazer festa Porque tá acabando E agora é só comemorar Por ser brasileiro Estão cantando, animado Foi tranquilo? Perfeito Melhor desfile não poderia ser Agora é só curtir Só curtir Portão fechado Favorita da sexta-feira Portão fechado Portão fechado E criança, adulto Tá todo mundo junto E misturado aqui na dispersão Porque essa hora é boa demais Não é, Chico Pinheiro? Você tá em cima Mas eu acho que você quer vir aqui pra baixo Ah, mas eu quero ir pra aí Tá bonita A festa tá bonita Portão fechado Gostou do que viu? Carnaval é Globeleza Isso aí, festa da Tô Maior Festa da Tô Maior Tem gente chorando aqui no estúdio Globeleza também, Chico Olha aí, olha aí A emoção grande A emoção grande É, não tem como Foi um discurso muito lindo Então cadê, ó Vira pras câmeras Cadê aqui, ó Vocês estão de costas Não vamos É que a gente fica tão feliz Fica tão emocionada Finalizar a escola Que você fica agulhada Você quer gritar Você quer pular com todo mundo Foi um discurso lindo Pode pular também Pode chorar Foi um discurso lindo, gente Eu tô muito feliz Tô muito orgulhosa É, na hora que fecha ali o portão Deu tempo Tá bonito Tudo pronto, faz o UFA Meio caminho andado Graças a Deus E a volta pra casa Como é que é? O papo Isso a gente quer saber Aquela ansiedade Volta pra ser campeãs Digno de ser de campeãs Mas ninguém chega em casa agora E vai dormir Não, claro que não Tem muita costura pra fazer agora É começar Como é que foi? Você viu? Você viu aqui Já começa no celular, né? As mensagens Aí você quer ler tudo Agora você quer saber tudo Exatamente Como é que é? Você ficou aí mais de uma hora Sem ver nada no celular Entendeu? Ai, gente É triste Mas já tá ali com o filhão ali O celular A hora que eu sair daqui Já pega As mensagens todas já caíram ali Já tem um monte de gente Pra você responder Exatamente Falando em papo A Jaqueline tem um recadinho Pra gente ali Da dispersão Oi, Jaqui Oi Tenho sim, viu? Mona Lisa e Chico Um recadinho pra vocês Porque todo mundo já desceu Aí dos carros E eu trouxe pra vocês A representação dos carnavais De várias épocas Ó Pra vocês aí Carmen Miranda Mega Maluca Maestro da ópera Vários palhaços Olha, Carmen Miranda Até tirou já o sapato Olha a altura desse salto Tem um elevador pra subir Olha Não dá nem pra competir Com o meu sapato Nem vou mostrar Porque o meu ficou baixinho Com esse todo aqui, tá? Até agora Cheguei nesse momento Parabéns Parabéns Aí, olha Falei aqui pra Mega Maluca Ela levou uma hora e meia Pra Se produzir Quanto tempo agora Pra tirar e dormir? Ah, pra tirar Eu não tiro Não vou dormir assim Isso é blackface Você vai ter que tirar Senão vou dar na tua cara Ah, muito bom Tá pronta pra amanhã Tá pronta pra amanhã Só retoca o piche e vai Boa dica, Mona Lisa Olha só É isso Fumbeirinho da nega Maluca Ainda cheio de glitter É isso Isso aí, olha Maravilha Muito obrigado a vocês Pela visita aqui É o estúdio Beleza A família A gente agradecemos Muito obrigado Obrigada Brilharam Brilharam E é boa a visita É boa a visita Daquilo A gente se reencontre Né? Tá bom A gente se emocionou muito Ainda toma um beijo na luta Bom, André Isso aí Muito obrigado pela visita Aqui ao estúdio Globeleza Agora é descanso, né? Merecido descanso É, ela vai pro Rio Ela vai continuar no Rio É verdade Tem mais outros Mas descanso o pezinho Porque ele precisa um pouquinho Gente, obrigada Foi lindo Ok